É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo E como ficar rico se nós Vai me faz um bar Vai me faz um bar Vai me faz um bar Mais um E a vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai E a vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E a vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E a vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E a vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós temos Como ficar rico se nós temos É desse jeito É desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito